Namastê, como é você? Roberto Boni, Reiki Master. Vamos dar continuidade e término esse maravilhoso curso áudio do Reiki Niveon. Hoje vamos então falar como aplicar o Reiki, as posições e seus benefícios, essa terapia quântica de equilíbrio que faz com que nós nos tornemos senhores e mestres de nós mesmos. A posição para a abertura da sessão podemos fazer através dos pés, limpando as energias mais grosseiras do corpo vital, favorecendo a energização de todo o corpo. O aplicante deve mentalizar um pedido de licença para entrar no campo áurico do receptor em um tubo energético fluindo de suas mãos, envolvendo totalmente a pessoa. Pode-se, após fazer essa primeira prática, limpar as mãos, como já é uma atividade normal, com álcool ou alguma essência que você goste da doterra. Deve então fechar os olhos, tocar os pés da pessoa e imaginar que está ali abrindo um círculo de luz, um círculo de luz, pedindo permissão. Após higienizar as mãos, dirija-se até a cabeça da pessoa, toque-a levemente com a mão direita e com a mão esquerda levantada acima da sua cabeça, você vai então dar o comando e solicitar um raio reiki para essa pessoa, falando o nome dela de preferência completo. respira, concentra no seu timo, no seu coração. Quando sentir algo diferente nas mãos, pode iniciar o tratamento. O que é algo diferente? Uma vibração, um formigamento ou um calor. Então já está em minutos ou em minutos ou um minuto mesmo, você vai sentir essa sensação. Suave, sem apertar. Leve toque, encoste os calcanhares, respira e levante suavemente as mãos, ficando a um centímetro do corpo. Você está tocando no corpo energético dela e outros também, mas esse é o que você está atuando diretamente. Nada impede de você tocar levemente o corpo, suavemente, mas faça essa frase que você vai sentir e praticar, então, a radiestesia. Quando você encosta os seus calcanhares, pressiona levemente o ponto e desconecta, levantando um pouquinho, a sua energia reiki começa a trabalhar conscientemente e você vai sentir toda a fluidez. Primeira posição Coloque as mãos sobre os olhos e a face da pessoa. Após colocar, tocar levemente, respire, encoste os calcanhares e levante suavemente suas mãos, sem cruzar. Essa posição age sobre os órgãos da visão, nariz, dentes e mandíbulas, equilibra as glândulas pituitária e pineal, protege de influências externas, ameniza a ansiedade e o estresse, ativa a concentração e o raciocínio, integra os sentidos, restabelecendo a unidade do ser. Ficando nessa posição por alguns minutos, um ou dois minutos, toque novamente e coloque as duas mãos sobre a fronte e a parte superior do crânio. Essa posição une as funções do hemisfério esquerdo e direito, yin e yang, promovendo equilíbrio e harmonia. Ativa e coloca a pessoa em contato com sua parte sutil, sua espiritualidade, sua alma, afina a ligação com o eu sou superior. Agora, deslize lentamente as suas mãos, de forma que apoiam atrás da cabeça, sem precisar levantar a cabeça da pessoa, pois o rei que atua até nove metros, fique tranquilo. Essa posição harmoniza as glândulas pituitária e hipófise e os órgãos da visão. Equilibra as funções de dormir e despertar, a lucidez e a coordenação. Age sobre os traumas, os problemas da fala, medos e preocupações, proporcionando relaxamento. Gera bem-estar, aguça a criatividade e a produtividade, clareando as ideias e os pensamentos. Cria harmonia, serenidade e abertura de visão. Agora, nessa sexta posição, você vai colocar as mãos sobre as laterais da cabeça, cobrindo as orelhas e parte da mandíbula. Respira, solta, toque e levemente deixe fluir. Essa posição harmoniza os órgãos da audição e atua sobre os enjôos, os labirintos, limpa e desbloqueia sentimentos ligados à raiva e mágoas, necessidade de apoio e estímulos externos. Relaxa e induz a afirmação da personalidade e amplia a compreensão sobre todas as situações da vida. Nesta sétima posição, você vai deslizar as mãos sobre a garganta e com os polegares levemente apoiados. Age sobre a mandíbula, garganta, laringe, glândulas, tireoide e paratireoide. Equilibra a pressão arterial e a drenagem linfática. Acalma e relaxa, não permitindo auto-julgamentos ou julgamentos sobre outras pessoas. Ajuda a relacionar-se o sentimento e os pensamentos. Ativa e melhora a comunicação. Aprimora os juízos de valor. Ativa o verbo criador. Ficando do lado do cliente em uma posição mais confortável, você vai colocar uma mão seguida da outra nessa oitava posição. As mãos são colocadas uma em continuação à outra sobre o peito. Da mesma forma, toque levemente e flua suavemente ficando um centímetro em distanciamento do toque. Essa posição atua sobre os brônquios, pulmões e traqueia. Trabalha as manifestações reprimidas, limpando toda e qualquer mágoa do passado. Gera estabilidade emocional e confiança em si. Aprimora a comunicação com os planos sutis. Deslizando as mãos sobre as costelas, você vai ativar as funções do fígado, vesícula biliar, baço e estômago. Capacita a assimilação das situações do dia a dia. Permite que os órgãos relacionados com a digestão funcione harmoniosamente. Ativa a compreensão e a aceitação da vida como ela é, eliminando os conflitos existenciais. Décima posição. As mãos são colocadas uma em continuidade à outra, porém agora sobre o ventre. Essa posição age sobre o duodeno, intestino delgado, cólon e apêndice. Harmoniza o processo de liberação de situações anteriores e o fluir da vida. Desencadeia um processo de liberação de alimentos e emoções. Põe em movimento o que está inativo, eliminando tensões e emoções que já não servem mais. A felicidade, a alegria e a prosperidade da pessoa. Décima primeira posição. As mãos são colocadas em ambos os lados do quadril. Trabalha as glândulas sexuais, as secreções dos hormônios, progesterona na mulher e testosterona no homem. Atua sobre os medos mentais que debilitam a imagem da masculinidade ou da feminilidade. A sensação de culpa e medo que estão relacionados a problemas com a próstata ou vários. Décima segunda posição. Uma mão é colocada pouco abaixo do umbigo e a outra no meio do peito. Essa posição equilibra as funções do cólon, intestino delgado, genitais, bexiga, brônquios e pulmões. Une e favorece a relação da parte superior e inferior do tronco, equilibrando as energias do céu e da terra sobre nós, sobre a pessoa, sobre as situações da vida, a assimilação e a eliminação de forma equilibrada e harmoniosa. restabelece a harmonia e a comunicação interna permitindo a livre expressão dos desejos com total facilidade, alegria e glória. Nessa décima terceira posição, as mãos são colocadas, formando uma letra T no centro do peito. Age sobre o funcionamento da glândula timo, coração e pulmões. Representa o centro de amor e segurança, controle de si e dos sentimentos. Relaxa a mente, permitindo que o coração se expresse sem tentar programá-lo. Induz a uma grande entrega e abertura. intensifica a ligação com o amor incondicional e universal. Agora, você vai pedir para a pessoa virar de bruxo, evitando desconectar do corpo da pessoa. Coloque um dedo, deixe ela virar, ajude-a. Ótimo! Ela está confortável, você também. Agora, vamos começar a aplicação na parte de trás, nas costas. Coloque as mãos sobre o pescoço ou a nuca. Essa posição alivia a parte superior das costas e os músculos do pescoço, das tensões, permitindo ver situações do passado ou do presente por ângulos diferentes. Equilibra a medula espinhal que envia estímulos nervosos por todo o corpo. Amplia a capacidade analítica, favorece o alinhamento com o universo e enxergar e atrair soluções que precisa. Agora, coloque as mãos sobre as homoplatas. Essa posição atua sobre os ombros, onde são acumuladas as tensões das responsabilidades excessivas do dia a dia. Alivia as tensões desta região e favorece a realização das atividades com maior satisfação e prazer. Proporciona clareza para assumir responsabilidades de acordo com limites e possibilidades. favorece o abandono das estruturas rígidas, abrindo a comunicação com os planos superiores de equilíbrio, amor, facilidade e alegria. Nesta décima sexta posição, as mãos são colocadas sobre os rins. Age sobre os rins e glândulas supra-renais. Os rins são relacionados com decepções, mágoas, excesso de crítica e sensação de fracasso. Favorece o perdão a si próprio por atitudes passadas que julga incorretas. O equilíbrio desta área favorece a integração da pessoa com o meio social e ambiental. Décima sétima posição. As mãos são colocadas na altura da cintura técnica. Trabalha os músculos da cintura e a pélvis. Esta área é ligada ao medo da perda material e a incapacidade de sustentação econômica. Alivia o estresse e as tensões causadas pelas preocupações do cotidiano referentes à sobrevivência e o status. Harmoniza o físico e o mental. o coração e o décima oitava posição. Uma das mãos é colocada na altura do cócci e a outra na altura da cintura formando um T. Essa posição trabalha coluna vertebral e região sacra. Atua sobre as disfunções ocorridas com o fim de relações importantes na vida da pessoa. Favorece o reencontro consigo ajudando a pessoa em sua relação com o mundo exterior. Ajuda a ver com flexibilidade as preocupações gerando segurança nas atitudes. Desbloqueia interrupções causadas no fluxo da energia por emoções mal trabalhadas. Favorece a comunicação atemporal da consciência ao tratar do passado perdoando-se perdoando a todos se livrando e se libertando de todos os conceitos e preconceitos e pré-julgamentos favorecendo uma vida feliz e próspera. Décima nona posição as mãos são colocadas sobre os joelhos age sobre a circulação sanguínea das pernas e as dores nas articulações dos joelhos os joelhos estão relacionados a locomulsão e liberdade os problemas desta área podem estar ligados a conflitos ocorridos na adolescência ou ao excesso de orgulho permite a aceitação sem condenações ou auto desvalorização reduz a influência do ego ampliando a comunicação com o universo 20ª posição as mãos são colocadas alinhadas às plantas dos pés a posição atua nos terminais reflexo de todos os órgãos do corpo humano localizado nos pés os pés representam a sustentação e o sentido de direção os problemas nesta região estão relacionados ao temor em movimentar-se e fazer mudanças na vida amplia a consciência eliminando os medos do passado e do futuro 21ª posição uma das mãos é colocada na parte superior do tronco e a outra na parte inferior ou seja na cabeça e perto do cóccix esta é a posição opcional de fechamento do campo áurico do receptor as mãos podem se estender em direção aos pés de uma forma imaginária dependendo da altura do receptor e extensão dos braços do aplicante de reiki o aplicante deve mentalizar agradecimento pela permissão de estar acoplado ao campo áurico do receptor e em seguida unir as mãos batendo palma duas palmas duas vezes encerrando a sessão as palmas são necessárias para desconectar você da pessoa agradeça pergunte como ela está e é interessante perguntar o que ela viu o que ela sentiu se ela quiser e geral as pessoas que estão aplicando a primeira vez acham que não aconteceu quase nada mas o feedback da pessoa que recebeu vai te dar uma grande surpresa pois quem está atuando na energia rei é a luz divina é o ser de luz está muito além dos cinco sentidos e quem está recebendo também recebe na essência divina do que ela precisa parabéns por você ter chegado até aqui e com certeza muitas bênçãos você vai receber por ter proporcionado essa alegria esse equilíbrio essa ativação da essência divina nessa pessoa que você acabou de aplicar agora o seu semelhante uma parte de você mesmo e do universo gratidão namastê agora procure ficar em uma posição tranquila para que possa receber reiki com afirmações de reprogramação mental um grande abraço e até o próximo nível 2 onde então vamos falar sobre poderosos símbolos quânticos de reprogramação mental cura distância cura do passado cura da alma cura do karma e muito mais convide os seus amigos baixe a apostila para você visualizar o que você está fazendo e confie pois lembre-se quem está recebendo e aplicando o reiki é o seu ser de luz um ser divino sente-se em um lugar confortável ou deite-se com as pernas e os pés descruzados chukurei 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 nesse instante deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira da fonte da luz e da vida rei eu me permito aceito e mereço tudo de bom que existe neste planeta tenho um grande prazer em estar aqui agora me permitindo receber reiki quanto mais recebo e aplico reiki mais percebo a felicidade na vida e por mim mesmo sinto que posso mudar minha vida para qualquer direção que desejo percebo a cada aplicação de reiki que estou alcançando meus objetivos com facilidade a cada dia eu atuo como uma pessoa melhor em todos os níveis de consciência tem atitudes fortes saudáveis e positivas tudo vem a mim com total facilidade alegria e glória tudo vem a mim com total facilidade alegria e glória expando a minha energia da consciência através do amor e nesse instante emano amor e afirmo que todos os seres sejam felizes que todos os seres sejam ditosos que todos os seres estejam em paz que todos os seres sejam felizes que todos os seres sejam ditosos que todos os seres estejam em paz Todos os dias me torno melhor e melhor De todas as formas Porque minha confiança está aumentando a cada dia a mais Porque quanto mais agradeço, mais sou abençoado em tudo o que faço E a cada aplicação de reiki, o amor de Deus flui para a mente de ouro E a mim resplandece a luz espiritual de um alto Essa luz se intensifica, cobre toda a paz da terra Preenchendo o coração de todas as pessoas com espírito de amor Paz, ordem e consciência para a luz Como tudo o que faço é o divino em fazenda Tudo o que faço é sucesso Tudo o que toco é abençoado O infinito amor de Deus flui para a mente de ouro E em mim resplandece a luz espiritual Amor Sou abençoado Sou abençoado Sou abençoado Sou abençoado Paz Tendem sabedoria Sou alegre Sou feliz Não sou eu que vive É a luz do Cristo que é aqui que vive Música 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 Amém. Chum Kurei, Chum Kurei, Chum Kurei, Chum Kurei. Amém. 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 Deus satisfaz e proveve todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e multiplicador em minha vida. Amém. Amém. Com total aceleridade, alegria e glória. Amém. 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 Por que agora sou tão dano no suado? Por que? Divindade, eu te amo, sinto muito, por favor. Me perdoe, estou grato, profundamente grato, muito grato. Divindade, eu te amo, sinto muito, por favor. Me perdoe, estou grato, profundamente grato, muito grato. Divindade, eu te amo. Sinto muito, por favor, me perdoe. Estou grato, profundamente grato, muito grato. Estou grato, profundamente 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 grato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus satisfaz e provive todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e multiplicador em minha vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Por favor, me perdoe, estou grato, profundamente grato, muito grato. Divindade, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, estou grato, profundamente grato, muito grato. A CIDADE NO BRASIL Música Música